Primeira batalha. O que? Segunda batalha em casa, em Morumbi. Aí vamos andar na guerra. Temos um compromisso marcado com a história hoje, hein? É hoje, hein? É hoje! Esse compromisso não pode adiar, é hoje! Tem que fazer história, hein, pai? E a história se faz com um coração desse tamanho, um coração desse tamanho! É muito tempo lutando por esse momento, caralho! 11 guerreiros entrou, não 11! 23 guerreiros! Mas 20 bilhões de pessoas que puxam por nós! Todo o tempo lembrar a quem nos amam, a quem estão e a quem não estão! Mas eles querem que ganhemos e que São Paulo seja campeão! A gente tem a oportunidade de escrever a história na nossa casa! São muitos que têm essa oportunidade de chegar aqui e vencer com essa camisa! Lua, camisa número 13! Vai caralho! Domino Nestor, tem espaço, cruzamento por baixo! Não se amam! Não se amam! Não se amam! Não se amam! Do São Paulo! Vamos! Vamos! Acabou! Espera, caralho! Chegaram as pernas! Chegaram o coração! Chegou a cabeça! Chegou tudo! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Siga, macabre! É campeão! É campeão! É campeão! · E aí? É campeão! Ogro Butcher todo eu desdegancia ao final do過! Pra ありがとう! Karisson. Vamos lá. Eu tô falando mal de você e eu, e você nunca soube fazer e eu, 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo, ela não vai errar. Palmeiras é sempre um jogo difícil, mas hoje, eu creio, vamos virar 1 a 0 o primeiro tempo. Palmeiras é a nossa casa, é a gente que manda no jogo. Vamos, vamos caralho, de mal, hein? Vamos, vamos caralho, vamos, vamos caralho, vamos, vamos, vamos todos do jeito caralho. VAMO, PORRA! Temos um compromisso marcado com a história hoje, hein? É hoje, hein? É hoje! Esse compromisso não pode adiar, é hoje! VAMO, VAMO, VAMO! Decisão, rapaziada, clássica é decidir nos detalhes, rapaziada. Sempre atento nos detalhes. Sempre atento nos detalhes. Marcação e pressão toda hora, rapaziada. Não deixar os caras respirar aqui dentro da nossa casa, hein? Cada bola como se fosse a última, hein? Cada bola como se fosse a última, hein? Vamos, hein? Vamos! VAMO! Confiança em nós, confiança no nosso trabalho. Confiança no nosso trabalho. Que ninguém está solo. Saber que tem um grupo, tem 11 guerreiros dentro. Não 11, 23 guerreiros dentro. Mais 20 bilhões de pessoas que puxam por nós. VAMOS, FUNERNOS! VAMOS! 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 Todo o tempo lembrar a os que nos amam, a os que estão e os que não estão. Mas querem que ganhemos e que São Paulo seja campeão. VAMOS! 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 casa, quanto bate nosso coração a gente corre, a gente não para a gente vai até o último minuto buscando essa vitória, vamos mostrar pra eles que a gente veio aqui pra ser campeão, desde o primeiro minuto vamos ser 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 assim como nós que pegamos naquele que tem o pedido não deixeis carização vai e vai do mal amém a Maria cheia de casa sangue composto bendita a sua voz e a sua mulher bendita o mundo que o nosso ser Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e para a nossa é nossa casa é nossa casa aqui quem manda a noite aproveita cada minuto irmão seja feliz é nosso é nosso vamos São Paulo vamos vamos rapaziada vitória vitória vamos buscar vitória o tempo todo vamos o tempo todo o São Paulo corre o tempo todo é a final do Campeonato Paulista 2021 hoje sai o campeão e claro nós esperamos que seja o São Paulo Futebol Clube Felipe Melo bateu numa parede chamada Luan foi demais ali ali dentro o Pablo dominou ficou difícil fez o passo atrás corta ali o Felipe Melo segunda bola é do Luan dominou meio esquisito não conseguiu ficar direito com o Melo o Chico Luan do São Paulo do São Paulo Luan camisa número 13 o menino de São Paulo mandou de longe a bola foi morrer no fundo do gol do Palmeiras na marca dos 35 São Paulo abriu o placar Virício um cruzamento ali do Sara o Pablo brigou muito pela bola desviou voltou ali para o Luan ele fez o domínio bateu a bola desviou na zaga palmeirense e que delícia ver gol desse menino no meio de incotia o Léo quer vir aqui vai Léo vai 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 Não, 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 não. Everton fez o lançamento lá na frente. 31 minutos no relógio. Sobrou com o tricolor com o Rojas. Fez a passagem ali o Nestor. Domina o Nestor. Tem espaço, cruzamento por baixo. Luciano! Luciano! Gol! Do São Paulo! Vamos! Vamos! Gol! Do Luciano! A bola foi cruzada dentro da grande área. O menino de Anápolis manda a bola para o fundo do gol do Palmeiras. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Calma! Calma! Calma, porra! É, vozão! Tá dando nóis, vozão! Sei que o senhor tá com Deus aí, ó. Te amo, te amo, sempre o meu coração. Tchau, 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 tchau! Tô tentando aí, chegou, mano. Tô cortando o meu braço, tá porra. Tchau, caralho! Tchau, caralho! Ei, eu te levantei quando for aí, então... A hora chegou, rei! Glória a Deus, irmão! Glória a Deus! Glória a Deus! Só tenho o que falar, só agradecer a Deus. Toda a honra e toda a glória dEle. Isso é maravilhoso, né? E a hora chegou aqui. Tanto que eu sofri, agora... Vamos, vamos! É, campeão! É, campeão! É, campeão! É, campeão! Último! 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 É, campeão! É, campeão! É, campeão! Glória a Deus, eu já chorei demais, agora é só com as boas Vamos, vamos, esse caralho aqui, fora Vamos, obrigado, obrigado mesmo, obrigado mesmo, obrigado mesmo por fazer eu entrar na história desse grupo, tá? Deus abençoe sempre Atualiza que os moleque é foda, porra, chegou a nossa vez, amor, que é São Paulo Tudo vai vazio, já tem bala de cotilha Tudo vai vazio, já tem bala de cotilha Vamos, acabou a espera, caralho Vamos lá no círculo, vamos É campeão! 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 O coração chegou Llegaram as pernas, chegaram o coração, chegou a cabeça, chegou tudo A sua glória é do passado Pátrio O abrigo do o o o o o o o o o Clube bem amado A sua glória é do passado Esse aqui, o backhand de Cotinha vai ficar empolgado pra caralho. Renova e ganha o título no São Paulo. Tínhamos um compromisso com a história hoje. Olha ela aqui ó. Vamos! Vamos caralho! Vamos! Vamos moleque! Ei, 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 ei. Já chorei demais, já chorei demais, agora tô de boa, só coisas boas! Já chorei demais, já chorei demais, agora tô de boa, só coisas boas! As suas glórias, vento passado O tricolor do viver amado As suas glórias, vento passado As suas glórias, vento passado As suas glórias, vento passado É campeão! Viu! 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 Sabe que é gol! Vamos! Cortear! 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 Aí! Subi 40! Subi 40! Subi 40! Subi 40! 5 meses depois, estamos aí! Eu vou tomar uma cervejinha hoje! Primeiro título do Dani! Só 41! Eu já chorei demais! Eu já sofri demais! Agora eu tô de boa! Só coisas boas! Já chorei demais! Já sofri demais! Agora eu tô de boa! Só coisas boas! Isso aqui vai pro quadro! Olha isso! Pô, tá marrompo? Eu ganhei o título com o Miranda, pô! Tá sacanagem? Eu ganhei o título com o Miranda! Vamos! 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 Como é que faz? Como é que faz? Quando a noite quer ser amo mais! Quando a noite quer ser amo mais! Vamos! 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 Não, o cara que não está aqui vai estar com a gente. É Muricinho! É Muricinho! É Muricinho! É Muricinho! Vamos jogar o gelo no crispão da massa. Vamos olhar ele. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Uma pergunta para o professor. Qual é a mais pesada, a da Champions ou a esta? Esta ali. Escola, amanhã é a Escola Fortunata. Vamos! Sato, estou fazendo recuperação. Gelo. Gelo, recuperação. Will, estou fazendo recuperação. Vamos recuperar no vega aqui. Saúde! Ei! 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 Não, não, não. Não, não! Então não, não. Isso é uma mudança. O que você faz? Isso aqui é o parênteses!